Música Cara, sobre essa imersão, é difícil eu conseguir explicar o que está passando na minha cabeça desde o primeiro dia. Aqui na imersão eu aprendi tudo que eu não sabia, que era o lado de ter um produto físico ou digital e chegar até o cliente no final, vender esse produto, ter resultado. É muito objetivo quando a gente quer saber alguma coisa, não tem essa, é tudo aberto. Três dias foi pouco, principalmente pelo poder da comunidade que foi gerado e principalmente pela entrega de toda a equipe da Direto. A gente traz problema e executa na tela, pega teu note, conecta aqui, vamos resolver agora, vamos baixar o alunço agora, vamos analisar essa métrica agora, de acordo com o nosso processo, eles abrem as promídeas deles ali. Foram três dias incríveis, quase quatro dias, né, aqui. Eu cheguei com um produto, eu estou saindo com um negócio, eu estou saindo com ideias, eu estou saindo com parceiros. Como comprar tráfego e converter isso em resultados? Eu vou conseguir fazer o que eu mais queria, olhar o que eu estava fazendo, validar o meu projeto com pessoas que realmente estão em um nível de jogo muito maior, com um nível de jogo que eu também quero jogar. Se eu fosse investir em Eds para aprender tudo que eu aprendi aqui, eu ia ter que investir muito mais. O que mais vale aqui não são as dúvidas que você tinha quando você se preparou para vir para cá, mas sim as que você não tinha e que chegou aqui e elas apareceram e a solução delas faz abrir um novo horizonte. A partir de segunda-feira a gente já vai começar a botar em prática várias sacadas que a gente teve aqui. A imersão muda a vida das pessoas. O que eu posso dizer é, ele se pagou no primeiro dia. É uma coisa assim, um crescimento sensacional. Vários detalhes e ajustes para quem trabalha no marketing digital pode realmente alavancar o seu negócio. A expectativa que eu tinha foi superada. Foi muito, muito, muito forte. Gratidão para todos aqui da equipe. Eu agradeço toda a família direto e recomendo 100% que você faça parte dessa imersão que vai te economizar muito tempo. Se você está aí pensando se você quer ou não fazer, é bem que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esses guris são demais, vale muito a pena. Estou muito feliz com o evento, até porque a gente criou uma parceria, uma amizade, né? Acaba com a dúvida, pode vir. Pensa nas possibilidades que podem acontecer e o que você nem acha que é possível. Eu queria ter feito parte da primeira e eu posso dar certeza. Na terceira, estamos juntos de novo. Tchau.